E é isso aí galera, chegamos aqui com mais um vídeo agora pedido de várias pessoas aí né mano Chegamos aí finalmente com o RX-7 V-Side né, que é o carro do RAM né Você pode ver que tem uma galera aí que fica meio curiosa com o meu carro aqui né Mas é a galera que tá querendo entrar no meu carro pra poder fazer com a temática aí também do... Pelas Furiosas, tem uns que entram no meu carro pra poder fazer uma cópia dele né Pelo menos já teve uns 3 ou 4 caras aqui que pegaram o meu carro, fizeram uma cópia dele rapidona Porque ninguém tinha ideia de como é que fazia esse modelo aqui né Porque ele não vem pronto tá ligado, você tem que pegar um RX-7 original Deixa eu sair da pista aqui, você tem que pegar um RX-7 original E sair mudando as peças dele, ou seja, esse aqui é um RX-7 totalmente mascarado né Então tá aí velho, tá aí a versão pra quem pediu né Até fiquei meio surpreso porque muita gente não tinha nem ideia disso aqui E a gente que muito tempo tá aqui dentro E eu descobri que foi na sorte Agora eu só quero mexer com uma coisinha aqui velho Porque não tá me deixando nada satisfeito Eu sei que essa aqui não é a roda original do jogo Ela tem aqui dentro, original do jogo não, original do carro do RAM É a mais próxima que eu consegui né Tem a única roda que é o modelo exato Ela é obrigatoriamente preta né E a gente sabe que ela é tipo um prateado tá ligado, um cinza Então infelizmente foi a roda mais próxima que eu consegui arranjar pro carro né Deixa eu só fazer uma coisa aqui, deixa eu só tirar Pronto, deixar preto assim porque ele tava com um efeito tipo de... Esqueci o nome qualquer, não importa, enfim Mas vamos lá Importante a gente trazer o driftão aqui com o carro que vocês tanto pediram mano E eu tava louco trazendo, tentando achar esse carro aqui em vários servidores Até achei, só que tipo... O carro era todo zoado mano Ele tinha umas custas ou nada a ver E era obrigatório, tá ligado no carro? Tipo, por exemplo Na bateria traseira dele aqui Uma bolinha era aquele azul fortão, aquele azul extremo E o outro era um tipo um vermelho com uma laranja Tipo, era uma viagem mano Isso não tinha como mudar, era muito fake ali Até gravei o vídeo porque era o único carro que eu tava conseguindo achar Esse velho aside aqui né Aí não, no mesmo servidor que eu costumo treinar Achei na sorte a traseira dele aqui né Fui só modificar o... Como é que é? Uma coisa que se chama frame ou alguma coisa assim Aí simplesmente ele me respawnou essa traseira dele aqui Só que a traseira dele ficou tipo deslocadona, tá ligado? Tipo, não tinha nada a ver Ficou uma parte bem viajada Tipo aqui ó, vou tentar ir mais pro canto aqui Vou mostrar pra vocês ó Aqui ver Pra vocês terem ideia de como o troço é louco mano É mó viagem Ó, vem aqui nos... A parte de mod Aí é... Acho que era aqui, acho que era frame Acho que era isso aqui É, era isso aqui mesmo, ó Tá vendo? Ó Pode até aproximar um pouco mais aqui Tá vendo só? Lanterninha original lá do RX-7 Tá escondido Então quando trouxe Ó, fiquei mudando aqui ó Ó Aí ele caiu Aí eu falei, pô, será que tá tudo escondido As peças estão todas escondidas Será que é só uma máscara mesmo? De jeito feito, é uma máscara, tá ligado? De qualquer forma Todos os mods aqui dentro do jogo são assim, tá ligado? Tipo, tudo uma máscara de um carro original, né? Mas cara, tá aí, velho Essa aí é a opção que eu consegui achar E eu sei que também o aerofólio dele É... Ele é preto, tá ligado? Mas esse aqui foi o único mais próximo, né? Aliás, aerofólio mais próximo eu consegui achar No modelo, né? Do original E não tem como mudar a cor, mano Tem de tudo aqui Cor secundária, primária Caramba, todo Ele muda a cor do carro inteiro Mas não muda o aerofólio individualmente, né? O que é meio chato, né? Eu tentei até pegar um aerofólio preto pra colocar Mas sabe quando não dá aquele mesmo ar? Acabou que não deu do mesmo jeito Agora só esse scope aí no teto aqui Eu acho que não tem Que eu esqueci de tirar, velho Mas enfim Foi o mais próximo que eu consegui achar aqui O cara com a BMW muito top ali E tá aí, a galera pediu a RX-7 Tá aí a RX-7, né, mano? A gente sabe A gente ficou com receio por causa desse carinha do RX-7 amarelo aí A gente não... Não se arriscou mais aqui, senão Opa Puxei muito pra fora Bom, vai ficar um pouquinho pra trás, então tá bom Esse é o tipo de cara que é legal de se ver nas pistas Porque o cara... Se ele errou, ele reconhece Fica pra trás e deixa a galera fazer o drift Opa, errei, ó Fazer a mesma coisa que ele, a mesma conduta Pronto É legal ter uma galera que tem uma conduta fixa assim Porque você entende rápido Como é que o cara treina E daí você evita de... Evita de ficar batendo, né, cara? Vacilando com os caras Você já conhece, entende ele Muito legal Opa Tinha que ser o cara do RX-7 amarelo Aí Achava que ele fosse entrar lá pro outro lado Mas eu fui trollado Opa Tive que dar uma forçada aqui na roda agora Senão ia rodar Ó, o cara tá... Tá acompanhando legal, velho Engraçado, mas tipo... É... Andar de tuinho Eu sou péssimo Porque... Se eu for o lead, né O que fica na frente Eu me sinto pressionado E não consigo fazer um bom drift É, eu vou mudar um pouquinho de trajeto aqui Errei Não tive controle Não soube de segurar o carro Legal Acabei errando mesmo Quero fazer um traçado bonitinho aqui Bem legal mesmo Legal o caminhonete do cara Ah, é um Datsun Legal Depois eu tenho que dar uma olhada E também tem uma galera que tá me pedindo Pra trazer o Yosemite, né Que é aquela caminhonete, né Que é bem rebaixadona Do próprio Ouro GTA Aqui tem, viu galera Nesse servidor aqui tem Eu também vou gravar um vídeo Eu gravei altos vídeos já Do que vocês já pediram Mas altos vídeos mesmo Muitos Eu vou trazer tudo pra vocês aí Aí eu só queria fazer uma aproveitável Já que... Trouxe vídeo pra vocês aqui, né Só com uma forma de... Vamos dizer assim De retribuição É a única coisa que eu espero de vocês Uma coisa bem simples É só uma informação, né Vamos lá, galera É, eu quero saber uma coisa Eu tô começando Eu fixei essa série aqui, né De fazer os inscritos felizes, né Trazendo o drift do carro que eles querem, né Aí eu pergunto pra vocês aí Rapidinho É... Tem... Alguma coisa tá desanimando vocês? Tá deixando vocês mais pra baixo aí Pra poder... Querer continuar acompanhando essa série? Porque eu percebi que teve uma queda Não sei se é porque Não tô atendendo os carros especificamente Como todo mundo tá querendo Quando pede Ou se os carros realmente não são tão interessantes Ou se a série não tá tão boa Ou o drift não tá bom Eu queria saber especificamente O que que tá rolando Eu tô vendo Eu tô vendo que tá tendo uma baixa de views Que eu tô estranhando Eu tô trazendo o que a galera quer Mas de toda forma Eu tô tendo uma queda, né E também tô deixando de trazer Outros games de drift Porque também tô percebendo Que tá tendo uma baixa de views Muito estranha Que... Aí, enfim A gente é youtuber Mas não tem como adivinhar tudo Mesmo com estatísticas Eu tô mostrando Não dá pra saber Exatamente o que que tá acontecendo, né Mas quem puder dar essa força aí, né Eu agradeço de coração Tipo, só... Caso você não tenha muita paciência De explicar Mas eu peço só um pouquinho De paciência pra poder Eu conseguir absorver O que que tá acontecendo E mudar isso, né Deixar o canal Agradável pra muita gente aí, né Opa Não deu Não deu, não deu, não deu Mas tá aí, mano Cara, pior que uma galera Ficou pirada, mano Todo mundo já salvou os carros aí, velho Eu não imaginava que a galera Ia ficar tão pirada com esse carro aqui, mano Que louco, velho Fiquei até contente Ah, o neonzinho vermelho aí, galera Esqueci de mudar a cor Acho que nem tem neon embaixo Nem lembro bem mais Nem lembro se tem o neon Mas enfim Eu só coloquei o neonzinho Porque, tipo, costumava ter Nos primeiros vídeos É, primeiros filmes, né Opa Cuzinadinha dupla Ai, que belezinha Ui, ui Desculpa Caraca, foi mal, velho Tava olhando o carro do bicho aqui Fiquei Próximo demais Encantado demais Aqui eu gosto de meter ângulo Quando chegou Cara, eu quero Opa, agora não dá mais tempo não Só sai da pista Pronto Tem alguém vindo? Tem, tem gente vindo aqui na direção Não vou nem tentar, não Eu tava querendo Tentar fazer um ângulo mais fechado Ó Ixi Caraca, hein, mano Se eu pegar o jeito de ver isso aqui, mano Tá dominado, tá ligado? Assim, tem gente que tá me perguntando aí, mano É Por que que eu não tô mais trazendo GTA Online, tá ligado? Tipo Sem mod Tudo mais Galera, é Tô sem controle, pô Tô sem controle Não sei se você chegou agora no canal Mas eu sempre Sempre costumava falar, né Sobre a falta de Ai Sempre costumava falar sobre a falta de De controle Do PS4, tá ligado? Eu tô louco pra poder trazer de volta Mas é aquela coisa, né, mano Eu não tô Não tô com grana, tá ligado? Tipo É porque eu sou youtuber que eu tenho dinheiro pra tudo, né? O canal não paga o suficiente pra isso, tá ligado? Então Tô fazendo com o que dá, velho Tá ligado? Então até eu conseguir Não sei quando Demora Não tem nenhuma previsão, não, pessoal Tem muita coisa pra poder investir, né? Saúde Essas coisas assim Na casa, tá ligado? É Pagar a multa de carro Essas coisas assim Então, tipo É meio Meio difícil de conseguir conciliar, entendeu? As coisas tão meio caras Mas é isso, velho Quando puder Eu vou trazer com a maior felicidade do mundo Ainda mais que eu e o Kurama A gente tá com muita saudade De treinar um com o outro No Drift e no GTA V Que é muito bom, velho A gente fazia muito vídeo épico, velho Muito vídeo épico Quem é da época aí Sabe o que eu tô falando Opa Exagerei aqui Exagerei Bom, galera Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado bastante Tá aí, ó O carro pedido de vocês aí Tá lindaço Opa Deixa eu sair da pista aqui Pra não dar uma deserroela Ó, tá lindaço Opa Viram lá A86 Bonitinho Tá aí, galera Então Agradeço a participação de todos aí Que me pediram esse carro Não tem como colocar todos no vídeo, né? Mas deu pra pelo menos colocar alguns aí Que pediram por esse carro específico Mas tá aí, velho Com muita alegria Trouxe esse carro aqui Finalmente consegui achar ele Pelo menos nesse mesmo servidor aqui Vou até dar uma Pesquisar direito Pra ver se eu não Consigo achar uns Que eu tô achando que não existem Beleza? Então é isso aí, galera Deixa o seu like Muito obrigado E até a próxima Tchau 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 Tchau